Fala pessoal, após o empate com gosto amargo no estádio Beira-Rio contra o São Paulo, pela maneira que foi, né, depois de estar vencendo três vezes a partida e tomar o empate as três vezes, o Internacional teve importantes anúncios, importantes declarações sobre as contratações desta janela, idas e vindas para o clube, então é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje, trazer todas as informações que nós temos no momento sobre saídas e sobre chegadas no Internacional, mas antes já te convido, se tu não é inscrito aqui no canal, tá conhecendo por agora, é colorado, gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa o sininho ali, ativa as notificações clicando no sininho, tá bom? E te convido para postar na KTO, kto.com, usa o código LENON, como tá no nome do canal, LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, vamos lá então, depois da partida do empate contra o São Paulo nesta quarta-feira, Heitor e Moisés declararam que estão se despedindo do clube. Heitor está indo jogar na Bélgica por empréstimo, enquanto Moisés está saindo para o futebol russo, para o CSKA da Rússia, só ainda não sabe se será por empréstimo ou em definitivo, mas ambos declararam após o jogo que fizeram a sua última partida com a camisa do Internacional. Com isso, o Inter tem um grande problema. O Inter fica sem seus dois laterais. Embora não sejam titulares, eles estavam sendo temporariamente titulares devido à lesão de bustos na direita e de René na esquerda. E agora Mano Menezes tem um problemão para a partida contra o Palmeiras, uma equipe qualificadíssima, dispensa comentários, muito bem treinada e é o próximo desafio do Internacional. Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional não tem laterais para este jogo. Tudo bem, tenta o Alara para a esquerda e é um guri que eu acho que merece oportunidades. Ele tem potencial, mas hoje é a terceira opção, é o terceiro reserva. Ou seja, o Internacional vai com sua terceira opção na lateral esquerda, já que René está machucado e Moisés fez sua última partida. Na lateral direita, a situação é ainda pior, pois o Inter não tem as suas duas principais opções, que é Bustos, que está lesionado, e Heitor, que está indo embora, e terá que improvisar o mercado. Eu sei que tu pode daqui a pouquinho pensar, não, mas o mercado também é lateral. Não, o mercado é zagueiro, gente, tá? Ele jogou algumas oportunidades, inclusive em outras equipes, na própria seleção argentina, como lateral, mas foi para quebrar galho. O mercado é zagueiro. Então nós temos um grande problema contra o Palmeiras, além dos desfalques que nós já tínhamos, como Alan Patrick, Tyson, entre outros jogadores. Problemão, o Internacional vai ser em seus dois laterais para a partida contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. A tendência, repito, está o Alara na esquerda e o mercado na direita, e a dupla de zaga deve ser formada por Rodrigo Moledo e Vitão nesta partida, tá bom? Bom, mas enfim, Heitor saindo, Moisés saindo, quem chega? A princípio, pro lugar do Moisés, teremos Taualara. Taualara deve ter oportunidades no Internacional e deve virar o reserva imediato do René. A princípio, o Internacional não está atrás de opções para a lateral esquerda. As coisas podem mudar, mas até este momento não está. Agora, para a lateral direita, o Inter tem buscado já opções, pois o leque de opções que o Inter tem hoje para a posição, laterais de origem para a direita, está muito pequeno, como acabei de falar com vocês. Então, muito se fala no nome do Willian. O Willian, lateral formado pelo Inter, foi jogar na Alemanha e agora está sem clube. Vire a de graça para o Internacional. De graça a gente fala sem o Inter ter que pagar nada para outro clube. Obviamente, tem salários, tem direitos, tudo que a gente sabe. Mas não teria que pagar multa para outro clube, afinal, o atleta está sem contrato. O Willian, que está direto no estádio Beira Rio, inclusive acompanhando os jogos do Internacional, é colorado e muito se pede o nome do lateral por aqui. Porém, ontem, em conversa com a imprensa, o Willian Thomas, diretor de futebol do Inter, descartou a contratação de Willian. Por quê? Ele tem um histórico grave de lesões, histórico recente, muito grave de lesões. O Willian passou muito tempo parado. E se não bastasse isso, o Inter agora detectou um novo problema em Willian. Um novo problema de lesão no Willian. Diante disso, o Inter descarta a contratação do atleta neste momento. Então, quem quer o Willian, tira o cavalinho da chuva. O lateral não irá fechar com o Inter neste momento por condições físicas, por problemas de lesões, por um novo problema que surgiu enquanto ele se recupera de uma outra lesão. O Willian, neste momento, então, não vem para o Internacional. Outra coisa que o Inter tem ido muito atrás do mercado, a gente falou muito sobre isso por aqui, é atrás de um centroavante. Hoje, o Internacional agora tem duas opções, pois o Wesley Moraes tem ido embora, mas até então o Inter tinha três opções. Alemão, David, que não é dele ali, mas vinha fazendo, e o Wesley Moraes, que se mostrou insuficiente. Diante disso, o Inter segue em busca de um centroavante e o Willian Thomas descartou alguns nomes. Ele descartou, por exemplo, o nome de Luiz Adriano, que é outro jogador muito pedido pela torcida. O Willian Thomas disse que não há nada por Luiz Adriano e que o Inter não fez proposta nenhuma pelo centroavante. Ele também falou sobre Benedetto. Benedetto, que tantos colegas disseram que estava encaminhado, que iria se apresentar logo no Internacional. Benedetto não vem e o Willian Thomas acabou confirmando a informação que eu trouxe para vocês no último vídeo. O Internacional sequer fez proposta oficial por Benedetto, pois o atleta informou o Boca Juniors que não quer sair. Se o jogador não quer sair, não tem por que fazer proposta oficial pelo atleta. Benedetto, portanto, não vem. Mas o Willian Thomas disse que o Inter tem monitorado entre três e quatro nomes para ser o centroavante do time. Lembrando, o alemão está bem, tem participado de gols, mas ainda precisa provar mais. Ele não é o titular inquestionável do Internacional. Então, o Willian Thomas, diretor de futebol do Inter, disse que o Inter está monitorando situações de três a quatro atletas para a posição, mas que o Internacional quer um jogador que chegue e resolva o problema. Ou seja, o cara que vai ser titular incontestável, o cara que vai chegar, vestir a camisa nove e vai ficar por ali como titular, sem precisar passar por testes, o cara que vai resolver hoje o problema que o Internacional tem e, diante disso, o alemão acabará virando uma boa opção no banco de reservas. Um dos nomes cogitados pelo Internacional e que, inclusive, o Willian Thomas também confirmou que o Inter está no início de conversas, é o centroavante Nahuel Bustos. Nahuel Bustos, que foi revelado pelo Tadieres, vendido ao Manchester City, hoje pertence ao City, mas está emprestado ao Girona da Espanha. Então, o Willian Thomas confirmou este nome e disse que está no início de conversas, que não tem nada muito bem encaminhado, mas foi o único nome que ele realmente confirmou que há conversas neste momento. Mas, repito, o Inter monitora situações de três a quatro centroavantes. Então, o Inter, sim, busca se reforçar nessa janela de transferências que já está aberta, trará opções, principalmente para a lateral direita e também lá na frente como último homem do ataque, mas outros jogadores de outras posições também devem chegar. E, por último, falando em saídas, quem pode estar de saída também é Bosquilha. Um clube está interessado no jogador que não tem sido aproveitado por Mano Menezes há tempos, desde que voltou da lesão, não voltou a ser o mesmo jogador que um dia foi sob o comando de Eduardo Cudê no Inter. Então, há um início de conversa, neste momento, entre um clube e Bosquilha para sua saída. Não tem nada encaminhado, mas já é um indício de que Bosquilha deva seguir sua carreira, deva buscar novas oportunidades. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que tu acha dessas saídas de Heitor e Moisés. Tu acha que significa uma grande perda técnica para o Internacional ou o Inter está deixando os jogadores saírem no momento certo? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, tá bom? E não te esquece, se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.